Ela é foda Senta por cê me machoca piroca Ai babi Vai cocota, cocota Vai cocota, cocota Vai cocota, cocota Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile O DJ da cachorrada e vem, vem da xerequinha Os pitipo de raça é pirocada É pirocada na xereca da danada Então vem da xerequinha Os pitipo de raça vem, vem da xerequinha Os pitipo de raça é pirocada É pirocada na xereca da danada E o sarro no no Produção L.E07 E o sarro no no O DJ do baile tá lançando roça-roça Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando por sedão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando por sedão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando por sedão Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando por sedão Tenta acertar, vai mulher Tenta ir naquele pique Tenta acertar, vai mulher Tenta ir naquele pique Eu te passo, vira um card Você passa o xerepix Eu te passo, vira um card Você passa o xerepix Eu te passo, vira um card Você passa o xerepix Tenta, senta, vai mulher Tenta aqui naquele pique Tenta, senta, vai mulher Tenta aqui naquele pique Eu te passo, vira um card Você passa o xerepix Eu te passo, vira um card Você passa o xerepix Eu te passo, vira um card Você passa o xerepix Por cima é só senta Dão paninho na mão Calcear no chão Caducadão no bucetão Novinho não para não E por cima é só senta E por cima é só senta Dão paninho na mão Calcear no chão Caducadão no bucetão DJ, não para não DJ, não para não Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? Calma amor Calma amor Calma amor Calma baby Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Calma amor Calma baby Calma amor Calma baby Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Droga a porta no pilão, mostra seu potencial Droga a porta no neve, mostra seu potencial Vem cá pau, cano cá pau, cano cá pau, cano cá tereca no pau Encaixa lá dentro, novinha sensacional Encaixa no vilão, novinha sensacional Vem cá pau, cano cá pau, cano cá pau, cano cá tereca no pau Encaixa no capa, cano cá, 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 Vai na pica, na pica, na pica vai mentindo Ela senta por baixo, ela senta por cima Ela não quer nem saber Ela quer sentar na pica Ela senta por baixo, ela senta por cima É que a bunda dela faz tic, 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 tic Quando ela bate faz tic, 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 tic É que a bunda dela faz tic, 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 tic É que a bunda dela faz tic, 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 tic